Fala galera, o que tá falando aqui é o Rico E o papai Jefferson? Gente, tava aí o Cubatador Mas desculpa gente, é porque foi a culpa do Cubatador, tá bom? Gente, já tô aqui, bom E aí Rico, o que o pessoal tem que fazer antes da gente começar essa aventura? Não esquece de se inscrever no canal E não esquece de se inscrever e colocar o sininho E se inscrever no nosso Insta Escrever no nosso Insta, não esquece de se inscrever E tá uma mensagem pra gente E bora lá pra mais um vídeo de hoje, né Henrico? Sim Oi Henrico, eu não paro de dançar? Aqui ó, nesse rostinho aqui O pai, agora eu vou colocar uma campaninha aqui E você viu uma campaninha E você achou que é uma campaninha sem pessoa Aí você viu um pop só no flow Só tem alguém chorando Aí você viu Aí você saiu Tá aí Aí você saiu Tá aí Aí você viu uma campaninha Aí você olhou o papai Ui, 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 ui esse negócio aí, menina, aí você até aqui, opa, não tá aparecendo o negócio, tem uma menina aí, né, menina, deixa a menina que subiu aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, é com o seu marido, não, ai, rico, 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 eu acho que a menina gostou de seu filho, vamos aqui, vem pela, vamos sair aqui, né, rico, não, vai ficar aqui, Ela tá me tocando aqui, cara Tá no lugar Papai, vou embora Vou pegar uma moto É nesse carro aí Vou pegar uma moto Agora apertar Ico, vamos andar de bicicleta Eu não quero de bicicleta Eu quero de bicicleta Oxi O que ela tá fazendo? Ela foi embora Aí, sobe na bicicleta, Henrico Percando o copo Pai, não é pra lá, não Bora lá, Henrico Ô, pai Ô, pai, vai lá pra cima Aonde você quer ir? Pra cima Ô, pai, deixa eu ir Vamos lá, Henrico Papai, vou se mostrar Não, menina Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ela tá seguindo a gente Será? O que ela tá pensando, né? Eu acho que eu assisti nosso canal Ah, então sim, né? Fala pra ela Se inscreva no nosso canal Mas eu acho que ela não tá assistindo Porque ela tá chocando Nossa, verdade, né? Mas ela vai se inscrever no nosso canal Ô, pai Oi, oi Onde que estamos indo? Você tem que ir nessa caixinha aqui, ó Apertar nesse dedo E... A menina só tem que falar com você Nossa, já construiu uma casa? Sim Sim Ô, pai Ô, pai Oi Vai aqui 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 Vai aqui, pai Vai Tá, 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 tá Tá, tá Então, deixa eu apertar aqui Tá, tá, tá Matou? Ó, louco, Rico Se matou Ela não tava seguindo a gente, né, Rico? Sim, graças a Deus Pensa Pai O que é isso aqui? Isso aqui é minha casona? Sim, é sua casona Tem arma Tem arma, pai Pra poder ser É? Pra ser Então, um pouquinho Pra ninguém invadir, né, Rico? Sim Menina, pote é aqui Ela voltou? Não, ela voltou, menino Vai Oi, menina Oi, menina Vem Vem, menina É a nossa amiga? Acho que é o Pote Tem um carrinho Tem um carrinho Tem Tem Vem, vem É a nossa amiga Vem, amiga Vem, vem É a nossa amiga Vem, amiga Pai, também Você tem que tirar Do fogo De novo Gente Gente Ah, você voltou E você Pai, então eu vou Como você vai me encontrar? Eu vou dando uma volta na minha casa Oi Pai, mas eu não consigo pintar Tem uma cortina Onde? Onde? Ah Ah, ainda assim Eu vou abrir o portão Para você Olha O senhor já está aberto Não, mas é segurança Ô, pai Está aberto? Não, está aberto Está aberto Você não consegue entrar? Não, porque tem uma cortina Ah Está tudo vermelho Como que eu faço para desligar Esse alarme? Pai Olha Deixa eu fazer aqui Oh, hello Minama, baby Eita Cadê o meu rio? Oi, você imagina Qual o pior, Henrique? Então Ô, gente O pai pode ir lá Porque está por causa Até eu Não, é alarme, né? Sim Vamos ver Eu tenho um alarme Aqui na minha casa Deixa eu ver Oxi Vai, vai Vai, vai Vai, vai Pega aí a minha Minima Pega aí Minima Por que você não entra aqui? Ô pai! Eu tô aqui, meu amigo. Pai, por que ninguém tá? Desculpa aí, gente. Desculpa. Homem-me. Homem-me. Tem uma home-me-me. Homem-me. Ah, essa menina é a que eu matei. Então, Henrico. Cadê o seu? Homem-me. Vamos ver. Tu tem qual eu? Qual é o teu cheiro? Não entra. Rapunzada, meu amigo. Vou pegar um patateu aqui de mercado. Aí vai tapantar. Quer ver, pai? Quero, quero sim. Aqui. Pai, apala aí. Pala aí, papai. Entra. Pai, eu tô aqui no portão. Deixa eu descer. Aí. Vai. Vai. Tô te vendo. Vai. Aí. Focou com 50. Seja bem-vindo. Olha, tem água na minha casa, Henrique. É muito perigoso ter água em casa, hein? Ó, pai, é pra acontecer. Pode ser. Vai ser então, é um pontinho. Ô, pai. É bom, pai. É bom. Vou vou me dar. Assim. Aí, você pega aqui. Arvola! Arvola! Minilam! 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 Você tá tirando Henrique? Ô pai, eu posso tirar do soco pra entrar no seu suor? Então vamos despedir, depois a gente joga com o outro que você consegue entrar na minha casa. Pai, então eu vou costumar o seu pai sentar. Então tá, vamos falar já pro pessoal. Não, ô pai, eu quero costumar o seu pai. Pessoal, esse foi o vídeo que o Henrique não conseguiu entrar em casa. É porque eu me matei no seu suor. Nossa, agora o Henrique se matou, ele não conseguiu entrar e aí a aventura continua. Galera, até o próximo vídeo, que é daqui a pouco, e a gente vai. Não se esqueça de dar um like. Tchau! Tchau!